O som da batida ecoa até hoje. No acidente, o carro capotou várias vezes e todos morreram. O toque da ligação para a nova família também. E ela no telefone, ela disse, eu vou ficar com você. A menina que perdeu tudo, aprendeu a ser forte, sorrindo. Como é que você consegue rir? Ela diz, né, porque quando você tá com o maior peso do mundo, é que você tem que mostrar felicidade. Agora, ela está prestes a eternizar uma nova memória. A do som da minha vida. Aí, a panderola aqui. Ah, cadê? No palco, Sandy e uma homenagem especial. Surpresa pra convidada, emoção pra todo mundo. Depois do Domingão com o Hulk, no Fantástico.